A Expo Inter, maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul, já começou. Os portões do Parque Assis Brasil foram abertos ao público no início da manhã deste sábado. A feira reserva muitas atrações. São mais de 400 eventos e atividades acontecendo por todo o parque. Na Expo Inter nós temos atos e atos. Nós temos uma diversidade, nós temos exposição, nós temos palestras, nós temos eventos esportivos como os do Cavalo Crioulo, eventos culturais como nós teremos hoje à noite, aquela ópera do Pampa. Nós temos a possibilidade dos negócios, a área da agricultura familiar que é a área das mais expressivas. Em consequência do que o ato formal de abertura é para dizer, começou, sejamos bem sucedidos e vamos ser. O público terá acesso à exposição de 151 raças de animais, aos pavilhões de máquinas e implementos agrícolas, exposição de artesanato e aos produtos da agricultura familiar. A gente fez algumas reformas e melhorou a estrutura para a mobilidade, com mais calçamento, mais estacionamento, a reforma das esferas, a cobertura do lavatório dos animais, do gado de corte, além de ter sido construído assim, o restaurante internacional, ele voltou a atividades. A cerimônia de abertura oficial do pavilhão da agricultura familiar também foi realizada na manhã de hoje e contou com a presença de autoridades estaduais e federais. Este ano, o número de estandes aumentou em 41% em relação ao ano passado. Isso porque o pavilhão foi ampliado e a área passou para 7 mil metros quadrados. Isso representa a duplicação do espaço para os agricultores familiares, as agroindústrias, artesanato, plantas e flores. O espaço que esperava era uma conquista antiga, mas um espaço de reconhecimento dos agricultores familiares, principalmente das agroindústrias, que dobrou de 3.500 metros quadrados para 7.000 metros quadrados. Isso melhorou a condição dos expositores, melhorou o conforto deles, melhorou a circulação das pessoas aqui dentro. E o principal é o espaço colocado à disposição da sociedade gaúcha, o espaço colocado à disposição do mercado para conhecer os bons produtos e a diversidade de produção da agricultura familiar dentro do pavilhão da agricultura familiar no Parque da Expo Inter em Esteio.